Três jogadores cria da base do Botafogo que hoje são não só titulares como os muito importantes para o esquema do Paulo Autuori renovaram o seu contrato, já está tudo decidido, tudo assinado e pra você saber quem são eles, pra você saber até quando vão os novos contratos você vai ter que se inscrever aqui no canal do Reserva Negra é só você apertar o botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se e ativar as notificações pra sempre que a gente soltar um vídeo novo você receber aí no seu Youtube que o Reserva Negra atualizou o canal além disso, se você já for inscrito, deixe o seu like e o seu comentário aqui são duas coisas muito rápidas pra você, mas que pra gente faz muita diferença ajuda muito a divulgar o nosso trabalho então por favor dá essa moral pra gente deixando o seu like e deixando aqui o seu comentário pra debater sobre o que você acha do assunto que a gente vai falar hoje porque esse vai ser o tema do vídeo do Reserva Negra o meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo antes de começar o vídeo, o Portal do Botafogo está com 20% de desconto na linha completa do Newton Santos então se você quer garantir uma camisa licenciada do Botafogo da linha do nosso maior ídolo é só você passar lá no Portal do Botafogo e colocar o cupom de desconto que tá na descrição desse vídeo e o link do portal também está aqui na descrição do vídeo, tá tudo mastigadinho aqui tudo aqui as instruções pra você conseguir 20% de desconto na linha completa de camisas do nosso maior ídolo Newton Santos então corre lá pra você não perder essa promoção três jogadores do Botafogo, oriundos da base, que tinham contrato apenas até o final do ano renovaram o seu vínculo com o Glorioso e agora não podem mais sair de graça e o Botafogo garantiu por mais tempo podendo não só utilizá-los dentro de campo como garantir uma futura venda que seja boa para o clube são eles, Canu, Caio Alexandre e o mais importante, o mais gostoso de se falar aqui Marcelo Benevenuto, os três estão de contrato renovado o Caio Alexandre e o Canu até o ano de 2022, ou seja, mais dois anos de contrato e o Marcelo conseguiu mais três anos de contrato até 2023 o Botafogo chegou a oferecer quatro anos de contrato, o Botafogo queria manter o jogador até 2024 mas foi acordado apenas três anos, o agente terá vínculo com o Marcelo Benevenuto até o ano de 2023 como a gente já falou aqui em vídeos anteriores, a renovação do Caio Alexandre foi a mais fácil dessas três porque já estava acordado quando o futebol parou, o Caio Alexandre estava prestes a assinar sua renovação só que aí aconteceu a pandemia, o Botafogo teve outras prioridades, o Botafogo teve que se preocupar com outras coisas por causa da paralisação e aí essa assinatura de contrato, ela foi prostergada, ela foi pra outro dia então essa renovação já era pra ter feito há um mês atrás, mas por conta da pandemia só foi assinado o vínculo ontem, inclusive até o momento da gravação desse vídeo foi a única renovação que o Botafogo anunciou, o Botafogo anunciou em todas as suas redes sociais oficiais colocou lá um vídeo do Caio Alexandre falando que estava muito feliz, que estava muito bem foi muito bem recebido pela torcida, que esperava ganhar títulos pra retribuir o carinho que ele vem recebendo e o Botafogo lá postou uma foto dele assinando contrato e etc dos outros dois jogadores, pelo menos até a gravação desse vídeo, vale ressaltar novamente o Botafogo ainda não anunciou a garantia de que Marcelo Benvenuto e Canu vão renovar veio do jornalista Matheus Mendes, que tem um perfil lá no Twitter ele solta várias informações no Twitter dele, inclusive segue ele, que é um cara muito bem informado ele mostrou que o Botafogo já protocolou na CBF já enviou os documentos assinados pra protocolar a renovação desses dois atletas do Canu e do Marcelo que hoje formam a dupla de zaga titular do Botafogo vale ressaltar que o Paulo Altuori, quando terminou a temporada, ele utilizava essa zaga como a titular porque, na minha opinião, e para a seguida dele também, essa é a zaga que tem mais química porque é a que joga há mais tempo juntos e o Canu tem mais recursos que os outros atletas que estão lá o Juan Renato, nas vezes que entrou, não agradou e o Carly vem convivendo com problemas físicos o Carly, ele mais fica de fora do que não joga o Carly deve ser negociado, ele deve ser afastado a gente anunciou aqui também, num vídeo anteriormente, no Reserva Negra que o Carly não faz parte dos planos do Altuori ele será afastado quando tudo isso acontecer, ao que tudo indica e o Botafogo, por conta disso, ainda segue buscando uma opção de zaga no mercado o nome do Zapata, pipocou por aí, mas também foi outra negociação porque ele esfriou um pouco por conta da pandemia, não terminou mas esfriou bastante daquilo que estava por conta da pandemia mas independente de Zapata ou não, o fato é que o Botafogo vai enxergar a zaga como uma posição carente no clube e vai procurar no mercado alguém, ou para jogar ao lado do Marcelo Benevenuto ou alguém que possa ali disputar a posição com o Canu o Canu, nos primeiros jogos do Campeonato Carioca naquelas duas primeiras partidas que a gente jogou com o terceiro time apesar do time ter ido muito mal e perdido as duas partidas ele foi muito bem, assim como o Caio Alexandre talvez eles tenham sido os dois melhores jogadores da equipe naqueles jogos o Cavalieri também talvez dos dois jogos, esses três são os únicos que salvem e olha que para salvar aquele time horroroso você tem que ser muito acima tecnicamente mas o Canu também, o Canu tem uma diferença todas as vezes que ele jogou com o Marcelo Benevenuto ele jogou bem, ele se entendeu muito bem com o Marcelo mas nas partidas que ele fez, por exemplo, com o Juan Renato como o último jogo do Botafogo com portões fechados contra o Bangu é um exemplo ele não foi tão bem quanto ele jogaria com o Marcelo ele não se entendeu bem com o Juan Renato e é normal porque isso pode acontecer pela falta de entrosamento da dupla pela falta de experiência do jogador enfim, por N motivos é um jogador muito jovem que mesmo jogando do lado do Marcelo ele vai errar por conta da experiência mas hoje, dentre as opções que a gente tem no elenco na minha humilde opinião Canu e Marcelo são a melhor opção de zaga do Botafogo com o que a gente tem e agora os dois garantidos um até 2022 e outro até 2023 na minha opinião, inclusive, essas inovações além do retorno técnico a gente pode ter um retorno grande financeiro vale ressaltar, ao fim do... quando faltam seis meses para terminar o seu contrato o contrato do atleta e esses três contratos terminariam em dezembro a partir dos seis meses do fim do contrato você pode sair de graça ou seja, são três valores que o Botafogo tem duas, três joias da base que podem render dinheiro podem servir, tem potencial para jogar em um clube da Europa Marcelo principalmente Marcelo tem potencial para ser zagueiro de um grande clube da Europa é o melhor jogador do Botafogo nos últimos... nesse ano pelo menos no ano passado já vinha sendo, nesse ano principalmente então... então além do retorno técnico além desses jogadores continuarem jogando em alto nível dentro do Botafogo pela idade e qualidade podem render muito dinheiro ao Botafogo aos cofres do clube que hoje são... a posição mais carente do Botafogo não está dentro de campo a posição mais carente são os cofres então é importante que se coloque uma multa justa uma multa alta que saiba negociar a coisa que o Botafogo não fez nos últimos anos para que a gente tenha um retorno dentro de campo e depois a gente possa vender por valores mais justos do que as últimas vendas que a gente tem feito e é isso, qualquer novidade no mundo do Botafogo você já sabe você se inscreve aqui no Reserva Negra e ativa as notificações que tudo que sair no mundo do Botafogo você vai receber aí no seu YouTube além disso, como eu falei lá no início deixe o seu like, o seu comentário que isso é muito rápido para você não custa nada para você vai gastar 20 segundos do seu dia mas para o nosso trabalho é muito importante ajuda muito ajuda muito com o algoritmo do YouTube, com a plataforma ela entende que o nosso conteúdo é relevante então ajuda muito o nosso conteúdo então por favor, façam isso deixe seu like deixe seu comentário aqui compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece com o máximo de botafoguenses que você conseguir joga esse vídeo em grupos de WhatsApp em grupos de Facebook é sempre bom propagar mensagens positivas como essa ainda mais nesse mundo que a gente só recebe diariamente mensagens negativas mas enfim como eu falei também lá no comecinho do vídeo passa lá no portal do Botafogo que está com uma promoção imperdível a linha licenciada do nosso maior ídolo do Newton Santos está toda com 20% de desconto para você garantir esse desconto as instruções estão todas aqui na descrição do vídeo está aqui o cupom de desconto e o link do portal que vai te direcionar direto para o site do portal do Botafogo e aí é só você copiar o seu cupom colar lá no seu carrinho de compras e garantir 20% de desconto na linha completa do nosso maior ídolo do Newton Santos segue o Reservo Vinegra em todas as redes sociais a gente está em todas as plataformas a gente está no YouTube, Instagram, Twitter site www.reservinegra.com.br enfim aonde você pesquisar Reservo Vinegra você vai achar o nosso trabalho e é isso até o próximo vídeo tamo junto valeu e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal